Irmãos Bambulha e Irmãos Bambulha chegando para mais uma gravação. Cala, Luizão, peraí. Tá fechado, hein? Fechado, meu. Por que fechou isso aí? Só tem um jeito, hein? Babulhada, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Não, tranca, que lá vem a alavanca. A Central Alavanca de Produções Insólidas. Mas, pavorosamente, passa a apresentar a incrível história de Frankenstein. Segunda e última parte. Estrelando, Nivaldo Ferraz, Marcos Carvalho, Roberto Karlovich, Marcos Emílio Gomes, José Monbele Júnior e Reginaldo Canhoni. Na mesa de som, Heitor Cosi. Na Central Técnica, João Dourado. Produção e direção, Grupo Irmãos Bambulha. O senhor me dá licença um pouquinho, doutor? Sim. Eu vou até o banheiro. À vontade. Não. Não abra essa porta. Aqui não é o banheiro, doutor? Não. O banheiro é lá em cima. E o que tem atrás dessa porta? Nada. Quer dizer, nada de importante. É apenas uma dispensa. Bom, nesse caso, o senhor não se importa que eu dê uma olhada? Não. Quer dizer, não há nada para ver aí dentro. Nada. Perdoe a curiosidade, doutor. Mas nós, detetive, somos assim. Não podemos deparar com um mistério e queremos logo resolvê-lo. Eu apenas vou dar uma olhadinha. Eu estou lhe avisando, Ventosa. Não abra essa porta! Ora, doutor. Não! Uma barata! Ventosa! Ventosa! Esses idiotas nunca me escutam. Maguila! Maguila! Maguila, leve a barata de volta para a cocheira. Quando voltar, carrega o detetive Ventosa para o laboratório. Não, não. Ele não está brincando de estátua. Ele está morto mesmo. Depois de dissecar o cadáver de seu amigo detetivo e separar a carne de primeira da carne de segunda, o doutor Frankenstein enviou o seu assistente, IML, e seu mordomo, Maguila, ao cemitério em busca de mais matéria-prima. Mas, o que o doutor não poderia saber, é que do lado de fora da casa, estava o jornalista Shepard, que passou a segui-los. Há mais de meia hora que o detetive Ventosa entrou na casa do doutor Frankenstein. E aquele grito horrível, será que ele... Opa, espera um pouco. A porta da frente está se abrindo. Ah, o mordomo e o assistente do doutor Frankenstein estão saindo. Tenho que ir atrás deles para descobrir o que eles andam fazendo. Tenho que ir. Essa vai ser a grande matéria da minha vida. Bem, lá vou eu. Eu vou descobrir tudo sobre as experiências do doutor Frankenstein. Vou conseguir o maior foro da história do jornalismo. Quem sabe eu até ganhe o prêmio ESSO e depois arrumo a boca na Petrobras. Ah, eles dobraram naquela esquina. E olha só, garotinho, você está com sorte. Eles pararam ao lado do muro do cemitério. Mas o que é isso? O mordomo subiu no muro sem usar as mãos? E olha que esse muro tem mais de quatro metros de altura, pô. Ah, no Santo Antônio Brito do Catejeró. Agora ele pegou o assistente pelo colarinho e jogou o cara para dentro. Eu preciso ir atrás deles. Mas como é que eu vou fazer para subir um muro de quatro metros? Bom, já que isso aqui é um programa de rádio mesmo, vamos fazer de conta que eu já estou em cima do muro pulando para dentro. Uff, droga, minha toleta é a cintura. Pelo tamanho da poça só pode ter sido aquele mordomo esquisito. Que barulho é esse? Ah, eles estão mexendo nas sepulturas. Eu vou rastejar até lá. Eu vou rastejar. Desculpe. Estranho. Por que será que tiraram a música de fundo? Eu vou ficar atrás dessa sepultura. E assim eu posso ver e ouvir os dois. Maguila, Maguila, deixa essa criança em paz e me ajude aqui. Não seja teimoso, Maguila. Você sabe que o doutor não gosta que você brinque com bebês. Para com isso, Maguila. Para com isso e põe a criança de volta no caixão. E vem me ajudar aqui, vai. Vai, 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 chega. Pega o serrote e vamos serrar aqui. Maguila, Maguila, o braço que você está serrando é o meu. Para com isso, Maguila. Deixa de gracinha e me ajuda a enrolar esse intestino aqui para pôr no saco. O que foi isso? Calma, Maguila, calma. Não precisa ficar com medo, Maguila. Deve ter sido o cachorro. Eu sei, Maguila. Eu sei que você tem medo de cachorro, mas eu estou aqui, tá bom? Eu te protejo. Não, Maguila, não é preciso ter medo. Aqui só tem morto. Não, já vamos embora, Maguila. Vamos embora. Calma, calma. Agora vai, vai, vai. Desce das minhas costas e me ajuda a carregar esse saco para o laboratório. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Tá legal, Maguila. Eu prometo que se você conseguir dormir hoje, eu seguro a tua mão, tá bom? Ah, foram embora. Eu tinha razão. São eles que andam mutilando os cadáveres do cemitério, eu sabia. Mas o que será que eles fazem com esses pedaços de corpos? Isso não está me cheirando bem. Se eu quiser fazer essa matéria para o jornal, eu vou ter que segui-los de volta à mansão do Dr. Frankenstein. Mas eu vou fazer isso. Hoje eu descubro tudo. Hoje eu descubro tudo. Dessa maneira, IML e Maguila voltaram para casa e levaram os pedaços de corpos para o laboratório. Enquanto o Dr. Frankenstein concluía a construção de sua criatura, do lado de fora da casa, o jornalista Shepard pacientemente aguardava. Uma hora depois, o monstro estava quase pronto. Pulsação normalizando, doutor. Ótimo. Corte a força, IML. Sim, doutor. Dessa vez nada deu errado. Eu consegui. Eu consegui! IML! Veja, ele está se mexendo. É mesmo, doutor. Estamos no raiar de uma nova era na história da evolução humana. Quando eu ordenar que essa criatura se levante, o homem será finalmente ultrapassado pela sua criação. Finalmente o homem deixa de ser uma criação divina para assumir sua condição de criador de deuses. Isso não é fantástico, IML? Sem dúvida, doutor. Agora dá uma sopradinha nele. Sopradinha pra quê? É, pra dar um toque de ambiguidade na cena. Agora deixe de besteiras. Então coloca a criatura de pé de uma vez. Muito bem. Criatura número 39. Aqui quem fala é seu criador. Levante-se. Veja! Veja que ele está se levantando, doutor! Eu estou vendo, IML. Agora vou fazer o andar. Criatura número 39. Ande. Deu certo, doutor! Deu certo! Agora o teste final. 39. Fale. Sem bastos. Sucesso! 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 Agora não preciso mais chamá-lo de 39, porque você já não é mais uma experiência. Você é o primeiro. O primeiro de uma nova raça! A partir de agora, o seu nome passa a ser Epaminondas Primeiro. Epaminondas, sim, mestre. Deus, parabéns, doutor! Obrigado, IML. Mas sem a sua ajuda e a ajuda do Maguila, eu não teria conseguido. Agradeço também a colaboração do produtor e do diretor desse programa de rádio, pois sem o apoio deles eu não poderia estar aqui com vocês. Mas, nesse momento, não poderia deixar de agradecer também a crítica especializada que sempre incentivou o meu trabalho. Doutor! E ainda... Doutor! Desculpe, IML. É que eu já estou vendo os nossos nomes em letreiros luminosos. Já posso ouvir o aplauso das multidões que se curvarão ao nosso gênio e ao nosso talento. Ah, eu quero ver a cara do Pinote quando ele olhar para a minha criatura. E olha que eu o construí com apenas uma cirurgia. Maguila! Maguila! Vá buscar a champanhe, Maguila! Não, não! Melhor ainda! Vão vestir as suas melhores roupas! Nós vamos sair! Vamos sair para comemorar! Pode, Maguila. Pode vestir o seu terninho de marinha. É para Minundas primeiro. Sim, mestre. Nós vamos sair agora e vamos deixá-lo sozinho. Você tomará conta da casa e acabará com qualquer pessoa que tente se aproximar. Entendeu? Sim, mestre. Nós já estamos prontos, doutor. Onde é que nós vamos, hein? Ah, nós vamos numa danceteria nova que abriu aqui no bairro. É, e nós vamos deixar o monstro aqui sozinho, doutor? Não o chame de monstro! O nome dele é Epaminondas. Não precisa se preocupar, Iemiel. Eu já dei algumas instruções a ele e se alguém tentar entrar na casa, como se diz na gíria, vai dançar. Não é mesmo, Epaminondas? Vai dançar. Vamos embora. Vamos, 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 vamos. Enquanto isso, do lado de fora da casa, o jornalista Shepard continuava em sua atenta vigília. Nossa, será que eu dormi muito tempo? Caramba! Ah, eu devo estar com sorte. Olha lá, o doutor e seus dois ajudantes estão saindo da casa. Ah, finalmente chegou a hora de entrar nessa casa e descobrir os segredos do doutor Frankenstein. Amanhã, a essa hora, o mundo todo saberá que tipo de experiências esse psicopata está fazendo na casa dele. Eles se foram. A casa deve estar vazia. Quem sabe o detetive Veton ainda esteja lá também. Que sorte! Deixaram a porta aberta. Nossa, que escuridão dentro dessa casa. Eu não consigo enxergar nada. Ah, ah, ah! Uma mão me tocou. Ah, foi só uma teia de aranha. Acho. Bom, acho que é melhor eu acender meu isqueiro para tentar enxergar alguma coisa. Eu não devia ter comprado esse rádio isqueiro daquele contrabandista. Bom, mas agora pelo menos eu posso enxergar, né? Santo Alberto Dines. Santo Alberto Dines. Está cheio de sangue perto daquela porta. Deve ser a porta do laboratório. Eu preciso entrar lá. É aqui mesmo. É aqui mesmo. O que serão esses equipamentos todos? O que foi isso? É um gatinho. Eu já tinha esquecido que não podia faltar um gatinho. Um gato preto nessa história. Mas eu acho que está faltando alguma coisa. Eu não consigo lembrar o que é. O que pode faltar? Já tem cientista aluno. Já tem cadáver mutilado. Já tem laboratório secreto. Gato preto também. Gato preto também. Só está faltando... O monstro! Vai dançar! Vai dançar! Não! Não! Enquanto Shepard e o monstro se conheciam, Perto dali, Maguila e M.L. E o doutor Frankenstein Comemoravam em uma danceteria. Ao raiar do dia, Os três seguiram de volta Para a mansão laboratório. Puxa vida! Aquela danceteria da Betty Chacoalha é o máximo, doutor! Nem me fale, M.L. Nem me fale! Doutor, Mas o que o senhor pretende fazer Agora que construiu o monstro? Eu já lhe disse que a minha criatura Não é um monstro. Desculpe. Nós estamos apenas começando, M.L. Amanhã mesmo eu quero que você alugue Uma mansão perto do cemitério do Morumbi. Ah, mas por que, doutor? A gente gosta tanto do cemitério da quarta parada, Não é, Maguila? Agora vocês vão fazer o que eu estou mandando. Eu quero fundar a mais requintada Clínica cirúrgica do país. Nós vamos construir toda uma série de paminondas. E para isso eu preciso de matéria-prima de qualidade. Eu não posso construir minhas criaturas Com pedaços desses cadáveres subnutridos da periferia. Ah, é claro que não, doutor. Mas o que é que o senhor pretende fazer Com tantos monstros iguais? Ah, eles não serão iguais, M.L. Eu não lhe contei ainda, Mas pretendo começar a fazer experiências com animais. Não, 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 Maguila. Eu não estava me referindo a você. Finalmente estamos chegando em casa. Sabe, doutor, Eu acho que eu estou meio zonzo ainda, Desde que a gente saiu da daceteria. Claro, você passou a noite inteira brincando com os espelhos. Pois é, doutor. Eu estou tão travado que parece que ainda estou ouvindo aquela música do Michael Jackson. Acále-se, seu idiota. A música está tocando mesmo e vem de dentro da casa. Ah, mas lá dentro só tem o monstro, Quer dizer, o Epaminondas, doutor. Ora, vamos arrombar a porta. Rápido. Veja, doutor. O monstro deve ter explodido. Tem pedaços de corpos espalhados por toda a sala. Ah, calem-se. Esses pedaços não são do meu Epaminondas. Desliguem essa música. A música vem do rádio isqueiro japonês. É, eu vou desligar. Desligue. Pronto. Mas, doutor, como o senhor sabe que esses pedaços não são do Epaminondas? Nenhum deles tem a minha assinatura. Mas se os pedaços não são dele, de quem serão? Não sei. Talvez tenha algum intruso. Olhe, doutor. O Maguila achou uma carteira. Ah, dê-me aqui, Maguila. Você já comeu demais hoje. Leone das Shepard. Jornalista. Ah, deve ser aquele apelhudo de que o detetive Ventosa falou. Mas seja como for, o meu Epaminondas tem um jeito nele. Doutor Frankenstein. O quê? Quem falou? Sou eu. Eu quem? O estômago. Meu estômago? Meu Deus, está vendo televisão demais. Não é o seu estômago. É o estômago do jornalista. Onde está você? Aqui em cima, pendurado no lustre. Veja, doutor. Lá está ele. O que você quer? Eu estou com uma fome. Será que não dá para sair uma sobremesinha leve, não? Ah, eu vou mandar o Maguila preparar um pudim de jaca. Mas antes me conte o que aconteceu. Ah, eu não sei. Eu estava na minha ali, entre o intestino delgado e o esôfago. E de repente, chegou um cara com os parafusos no pescoço. E quando eu dei por mim, eu estava aqui em cima. E para onde foi o monstro? Não chame a criatura de monstro, doutor. Ah, cálice. Para onde ele foi? Vamos, responda. Ah, sabe como é, né? Eu estava com uma fome. Aí eu procurei uma coisinha leve, não achei. O monstro estava dando sopa aqui embaixo. Sabe como é? O que? Você comeu a minha criatura? Você comeu o meu, Epaminondas? Vamos, responda! Alô? Vai jogar equipário? Quem? Chefe? Antes, deixa eu fazer uma perguntinha. O que significa para você o nome Frankenstein? Como eu poderia adivinhar que o cérebro que nós roubamos do cemitério era de um aqua louco? Rasga, rasga. Pode rasgar. E daí? Eu tenho o pôster da Hebe Camargo guardado no lugar que você não vai achar, viu? Eu estou lhe avisando, Ventosa. Não abra essa porta! Ora, doutor. Não! Estranho. Por que será que tiraram a música de fundo? Pulsação normalizando, doutor. Ótimo. Corte a força, ML. Sim, doutor. Epaminondas sem mestre. É um gatinho. Vamos arrombar a porta. Rápido! Eu estou com uma fome. O quê? Você comeu a minha criatura? Terminada a gravação da incrível história de Frankenstein. Os irmãos Bambulha saíam dos estúdios da Rádio USP e penetravam silenciosamente na densa e úmida névoa que dominava o campus da cidade universitária. E enquanto os seis vultos se afastavam, um faxineiro apagou as luzes, trancando a porta da rádio. Mas, lá dentro, entre equipamentos, mesas, microfones e tocos de cigarro, uma sombra disforme e enigmática começou a caminhar na escuridão. E emitindo grunhidos que, aos poucos, se transformavam em palavras. E depois, num grito que preencheu o vazio da macabra solidão radiofônica. Caramba, aquele desgraçado me esquecendo o trancado aqui dentro de novo, bomba! O grupo Irmãos Bambulha acabou de apresentar... Não, tranca! Aqui lá vem a alavanca! O grupo Irmãos Bambulha! Obrigado.